Trabalho com Amor O trabalho é a mais alta dignidade que a sociedade nos confere e exige. Construa ativo e agradável seu ambiente de trabalho, cumprindo seus deveres com zelo profissional e atenção à sua segurança. Mantenha suas ferramentas, máquinas e objetos de trabalho em perfeita conservação para que correspondam à sua direção e produzam obras dignas da sua aplicação e do seu salário. Fazer amigos com os companheiros eventuais ou permanentes no trabalho, e com os dirigentes é tão importante sermos por eles aceitos e considerados, como devem ser os homens e mulheres de bem. No cumprimento justo e perfeito dos deveres livremente aceito, assenta-se uma das bases da harmonia social. Não cumprimos é desrespeitar a si mesmo e as leis que regem o progresso neste campo vital das relações humanas. Se lhe pelo seu emprego, ele é mais importante que o salário que ele lhe permite produzir. O dinheiro só lhe confere aquilo que a moeda compra, enquanto o trabalho bondado nos alegra, conforta, distrai e consola, permitindo-nos a autorealização. O trabalho dignifica o homem e enobrece a alma.